A gente mais se diverte. Teve gente que já foi assistir o jogo, que era fã, que não foi pra ver o jogo, foi pra ver vocês. Sim, o que mais tem. Eu vi! Ontem mesmo a galera, e meu, eu me assusto porque eu não acho normal, eu ainda não tô acostumada. Eu entendeu. Então a galera chorando, gritando nosso nome, eu fico olhando pra Kate, a Kate olhando pra mim, eu só falo assim, fingir costume, fingir costume. E o pessoal tremendo, sabe? Eu fico, nossa, esse carinho é o que a gente mais queria. Eu fiz a saída ontem da quadra. A gente fez um vídeo, nosso fotógrafo tava lá, vocês vão ver a hora que esse vídeo sair. Ficou tipo animal, muito legal mesmo. A galera é em cima da gente, a gente só conseguiu sair com o assessor, com todo mundo. É bizarro, bizarro mesmo. Ou seja, isso você associa também ao sucesso de vocês fora das quadras. Com certeza, com certeza. Mas hoje em dia que a internet é tudo, né? Então muita gente começa a acompanhar porque gosta da gente na rede social, entendeu? Muitas vezes nem sabe o que é vôleibol. É o contrário. É o contrário. Então eu acho que hoje a gente é muito mais conhecida por conta da rede social, entendeu? Não pelo vôleibol. Não que a gente não tenha vôleibol. Graças a Deus a gente tem. Só que o vôlei tá começando agora pra gente, um time profissional. A rede social a gente tá há muito tempo já. E a visibilidade que vocês têm nas redes sociais ajudou, trouxe visibilidade pro time também? Muito, muito. Patrocinadores, graças a Deus. Ai, que bom. Aumento de público, camisas vendidas também. Isso tudo, graças a gente tá ajudando todo mundo. Isso é muito legal porque provavelmente o time em algum momento se beneficia disso. Mas eles também dão a liberdade de vocês fazerem o que vocês entenderem do lado de fora. Em algum momento ou algum trabalho já foi podado assim, olha, tem um limite daqui pra lá. Por exemplo, no OnlyFans. Que eu sei que não existe uma nudez total ou tão explícita ali de vocês. Justamente pelo cuidado com o time, né? Exatamente. E pela minha família também. Então eu não teria coragem ainda. Admiro muito quem faz. Enfim. Mas tudo é conversado. Porque a nossa prioridade, nosso trabalho oficial é o vôleibol. Então tudo gira em torno deles. Quando eu resolvi fazer o OnlyFans, a gente conversou. Eles falaram, olha, a gente não vai proibir porque você tem sua vida fora. Só que a gente precisa de alguns cuidados com os patrocinadores e tal. E a gente tomou muito cuidado, né? Então que deu super certo. Hoje já tem mais de 10 meninas do vôlei que fizeram OnlyFans também. Graças a, tipo assim, a galera acreditar que não tem nada a ver, entendeu? Uma coisa com a outra não vai atrapalhar nada. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E não tá atrapalhando. Ao contrário. Acho que tá chamando mais de galera. Enfim. E deu super certo. Porque a gente tomou muito cuidado com tudo. Legal. Você pode, por exemplo, fazer foto pro OnlyFans dentro da quadra? A gente nunca fez. Mas é uma ideia já. Pode fazer foto usando o uniforme do time? Não, não. O uniforme não. E pode faltar de um treino pra fazer foto? Eu evito. Porque eu sou muito dedicada ao time. Então eu não acho legal fazer isso com o time, entende? É profissionalismo, né? Porque a profissão tá ali. E não é um esporte que depende só de mim. Então é o coletivo. Se eu faltar, vai precisar pro treino. Então tudo, a nossa agenda toda é planejada em cima da agenda do vôlei. E aí quando tem folga, que nem hoje é um dia de folga, aí eu tô fazendo todas as minhas coisas. É onde eu gravo as fotos, OnlyFans, tudo. E aí no dia seguinte eu tô treinando. Então nunca que eu vou faltar de um treino pra fazer as coisas. Isso aí esquece. Obrigado. Obrigado.